Bem haja quantos realmente se deslocaram, foram dezenas de todo o país, enfermeiros, veterinários, pessoas anónimas que nada têm a ver com a veterinária, que resgataram estes animais, foram criados hospitais de campanha ali mesmo no terreno para apoiar, aliás, se não fosse o soro, por exemplo, alguns animais teriam morrido, mas isto levanta uma série de questões, estamos aqui perante criminosos, estamos perante aqui a inércia de um veterinário municipal ou não? Nós estamos aqui perante a inércia de muitas pessoas, vamos começar desde o início. E de outras autoridades, não é? Vamos começar desde o início porque eu acho que é importante dividir isto em três fases distintas. Eu devo dizer, peço só desculpa, eu devo dizer que ontem senti-me tão triste a ver estas imagens, a minha vontade era a se eu conduzisse, olha, não conduz, era ir buscar mais um animal ou dois. Eu optei por não as ver e optei por ir trocando mensagens com pessoas que potenciam. E isto levanta outra questão, quantos abrigos de animais não têm os animais nestas situações? Há muitas pessoas que, usando da boa fé dos cidadãos, fazem associações que oficialmente estão ali para proteger animais e que por baixo estão ali para sustentar o tipo de vida que fazem. Eu fiquei chocada quando recebi fotografias de animais desta associação, subnutridos, que não ficaram subnutridos por causa do fogo, já estavam assim ao longo do tempo, e se vocês acederem ao site desta associação, veem que a mesma, verificam que a mesma, vende rações. Cantinho quatro patas. O cantinho quatro patas, acedam-se, faz favor, vende rações de diversos quilos a diversos preços. Possivelmente as rações cangariam em campanhas de solidariedade. Então as pessoas estão a dar a este tipo de associações, não confundir estas com as outras, a floresta com a árvore, porque depois as pessoas podem se retrair e quem sofre são as associações legítimas. E que manifestamente não é o caso desta, porque esta já está sobre a mira da justiça há muito tempo, desde 2017, pelo menos. E não é uma só queixa, são muitas, já vou, já vou seguir. Portanto, por favor, verifiquem a disfacetez com que uma associação tem animais subnutridos e sirva hora de vender rações a outras pessoas para almejar o lucro. Em relação a isto, estamos apresentados. Em relação à motivação verdadeira da existência desta associação, que do meu ponto de vista nada tem a ver com os animais, estamos apresentados. Eu tenho um cão subnutrido e estou a vender rações para fazer dinheiro. Pronto. Primeiro ponto. Segundo ponto. Em 2017, quando múltiplas queixas chegaram ao Ministério Público, foi aberto o inquérito para a investigação dos indícios do crime que estavam aqui em causa, queda de maus trautos. O processo foi arquivado. E foi arquivado porque houve um relatório de um veterinário que veio dizer que, efetivamente, aquilo tinha as condições necessárias para continuar a elaborar. Quando nós temos relatórios que são feitos desta forma, com múltiplas motivações, que não aquelas que são verdadeiras, que é a proteção e a salvaguarda do interesse dos animais, é difícil chegar a qualquer lugar. Mas também gostava de dizer... Mas agora, mas esse veterinário municipal, o atual, não sei se é o mesmo... O que esteve no fim de semana... Pois, não deveria ter estado ali no terreno? Não acha que sim. Todos nós sabemos que sim. E mesmo alguém da autarquia? Não, mas ele esteve. Deixem-me explicar-vos como é que aconteceu. Mas ele esteve. Aliás, eu gostava também de dizer uma outra coisa. Ele esteve, que é o veterinário? Esteve o veterinário municipal e é por causa dele que os animais não foram retirados também. Já vou explicar porquê. Quando o incêndio deflagra, e é importante as pessoas perceberem lá em casa, para, por favor, resistirem à tentação de estarem a atacar o elo mais fraco e não olhar para o elo mais forte. Neste caso, o elo mais fraco é a GNR. Claro, evidente. Porque estiveram a acusar a GNR... Porque não autorizou a entrada na propriedade. Exatamente. E já vou explicar porquê. Então explique. Desde o pedroga, um grande, desde o incêndio catastrófico que levou diversas vidas, que há um medo quase catatónico por parte das entidades públicas, de que existam pessoas a morrer no cenário de incêndios. Claro. E existe um conjunto de regras muito fortes que faz com que, quando a proteção civil entra no cenário, no teatro de operações, quem manda ali é o comandante da proteção civil. O comandante de socorros que, naquele momento, está a gerir o teatro de operações. E as instruções que foram dadas especificamente pelo mesmo foi não entra ninguém aqui enquanto o incêndio não estiver controlado. Reparem que este mesmo comandante da proteção civil manda nos próprios bombeiros. Manda na GNR, manda em tudo. Portanto, naquele momento era impossível deixar entrar qualquer pessoa para poder retirar de lá animais. Até porque o teatro de operações era bastante difícil. As pessoas não compreendem, mas este sítio, que tinha uma capacidade de mutação específica, estava muito acima daquilo que era habitual. Os cães estavam presos, alguns deles nem sequer correntes, alguns deles até a cordas de plástico. Estavam presos neste sábado. Exatamente, exatamente. E pior, quando o fogo estava controlado, a proprietária do mesmo deslocou-se ao local, o veterinário da Câmara Municipal, e disse, bom, retirem-se os animais que já foram retirados. Já agora, a propósito, quando estava o cenário de fogo a decorrer, foram os militares da GNR que salvaram 110 cães, e isso nós não podemos esconder cães debaixo do tapete. Eles estão distribuídos, há uma lista para saber onde é que eles estão, como, quando e com quem, em diversas associações. E ou até foram os tratados mais dezenas. E prevenceram, graças a Deus, por pessoas que voluntariaram-se para fazer isso. E entretanto morreram mais de 50. Mas porquê? Porque o veterinário disse, essas já saíram, esses animais já saíram, estes que aqui estão podem cá continuar e vamos retirá-los, quando estiver dia, para diversas associações. É claro que quando os populares assomaram ao sítio e pediram para retirar os outros animais que lá estavam, já não estava incêndio, já não havia incêndio, estava controlado, pediram a entrada do sítio, mas a proprietária, que é uma mãe, e a sua respectiva filha, proibiram, ligaram à autoridade policial e disseram, nós não damos autorização para ninguém invadir a nossa propriedade privada. Porquê, Manuel Luís? Porque não queriam que as pessoas se apercebessem, é a minha convicção, das precárias condições que elas lá tinham os animais. Eu acho que é por isso. Porque quando nós gostamos de animais e nos dizem, há pessoas que querem entrar dentro da sua propriedade para poder resgatar animais, nós dizemos, sou eu que vou abrir aquela porta. Mas não, exigiram, porque é um direito que têm, na qualidade de propriedades que são, que não entrasse ninguém naquele local. E a Guarda Nacional Republicana esteve lá para salvaguardar o interesse da propriedade privada que, de facto, aqui existe. Há uma figura chamada Estado de Necessidade, de que se poderia lançar mão dizendo-se o seguinte, quando há um perigo iminente e atual, eu não tenho outra forma de almejar o mesmo objetivo que é salvar a vida de um animal, eu posso violar a propriedade, porque a propriedade, as coisas estão abaixo das pessoas. Porém, havia um outro risco, na primeira fase, que era, ao eu entrar, a vida do animal é importante, mas posso colocar em causa a minha vida, que está mais importante em relação à hierarquia. Mas nessa segunda fase já o incêndio estava extinto. Nessa segunda fase já não havia. E por quê? E porquê que isto aconteceu? Porque a respectiva proprietária do local não deixou entrar. E a GNR o que é que fez? E muito bem. Recebendo as instruções que recebeu, fez de conta que não estava a ver. Virou as costas, deixou lá uma ou duas pessoas e foi-se embora. E é por isso que estas pessoas conseguiram entrar, retirar os animais que lá estavam e verificar as condições daquilo que ali se encontrava. E denunciar esta situação. E como o Manuel Luís Goxa disse, e muitíssimo bem, há animais, inclusive, que tinham feridas, que nada tinham que ver com o incêndio. E que nós vemos a serem ali, naquele momento, desinfetadas, a serem tratadas. Mas isto exorta-nos a fazer uma coisa que é muito importante em termos sociais, que é fiscalizar estas associações. Claro. Para saber distinguir o trigo do joio. E agora uma outra questão, e eu estou à vontade até, porque esta Câmara Municipal é do PS. Eu não sou do PS. Mas há uma coisa também que é abjecta. Que é um certo sector político, que está a perder cada vez mais a pujança no Parlamento, que usa isto para atacar diretamente o poder político que está instalado ali, que é o PS, e indiretamente o governo. E eu estou à vontade, porque como eu digo, do governo, não. Mas é feio quando nós tentamos instrumentalizar isto, para chamar a Assembleia da República Comunista da Administração Interna, por causa destes animais. Eu não sei onde é que estão estes mesmos partidos, quando insistem em não apresentar, de forma com sucesso, alterações à lei que permitam que eu, por exemplo, possa salvar um cavalo, porque no meu planeta um cavalo não é menos importante que um cão. Estamos a falar das proprietárias, portanto, que vão ter que responder por este crime. Crimes de maus tratos, Manoel Luís. Pena, só vai até dois anos. Pois é. Continuamos na mesma e apenas essas que são todas suspensas na nossa execução. E seguros não haverá aqui? Ah, é verdade. Eu gostaria também que alguém perguntasse a esta sujeita, quanto é que ela vai receber por cada animal morrido que está coberto pelo seguro? Porque se eu receber, vamos fazer este raciocínio. Conta-me um passarinho este raciocínio. Se por cada animal que estiver coberto pelo seguro for pago, forem pagos 500 euros, façam as contas de quanto é que eventualmente alguém nestas circunstâncias iria receber e das vantagens que existiriam em não permitir que as pessoas lá fossem para mais morrerem. Façam lá este raciocínio.